Olá, meu povo! Bem-vindo ao meu canal! Meu nome é Pathy Mercedes, sou proprietária da Arquiteta do Papel, uma plataforma de curso especializada em encadernação e cartonagem. Gente, eu fiz o mês todinho de junho o vídeo e eu esqueci que é legal me apresentar de vez em quando, porque se você está aqui pela primeira vez, você não sabe quem é a minha própria pessoinha aqui e não sabe do que se trata este canal. E assim, eu estou tão acostumada a fazer vídeo e falar com vocês que para mim eu já vou falando e pronto. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo sobre criatividade, sobre o meu processo criativo. Eu acho que eu já fiz esse vídeo sobre processo criativo, eu acho que tem no meu IGTV, tem. Mas eu resolvi falar aqui também para vocês, por quê? Porque eu fiz uma série de oito vídeos falando sobre encadernação e costura. Então, a proposta era usar de um gabarito, que foi desse aqui que eu ensinei vocês, de um gabarito saiu seis tipos de costuras, né? Sendo que eu fiz dois vídeos a mais, de um de introdução, que eu expliquei, dei uma geral aqui, de como que ia ser os vídeos. E eu acabei fazendo um segundo vídeo, aonde eu explico, dou tipo um resumão, porque as pessoas ainda me perguntaram algumas coisas. Então, assim, você tem que assistir o primeiro vídeo e depois você assiste os outros. Porque no primeiro vídeo eu dou informação para todos os outros. Porque o foco desses vídeos não é ensinar a fazer os cadernos, é ensinar a fazer costura. Por quê? Porque muita gente me pergunta sobre como fazer costura. Ai, quero costura nova, quero costura nova. Então, eu resolvi fazer um vídeo, aonde eu explico, vários vídeos, aonde eu explico que a partir de um gabarito você pode fazer várias costuras. E mesmo assim, eu ainda sou muita chata, e eu quero, eu desejo que você que está aí me assistindo do outro lado, entenda o que é criatividade, como que a gente cria, como que é o processo criativo. Então, cada pessoa tem uma forma de criar, cada pessoa tem um jeito de criar. Então, eu resolvi compartilhar com vocês qual é a minha forma de criar, qual é o meu processo criativo para ajudar vocês. porque é assim, gente, você, assim, não existe uma coisa assim, as pessoas acham assim, ah, ser criativo é criar uma coisa que não existe, que nunca ninguém viu. Às vezes não, às vezes você pode olhar alguma coisa e dar uma interpretação completamente diferente. É a mesma coisa, por exemplo, cozinha. Hoje mesmo, eu não assisti como que foi, né, mas hoje mesmo estava passando na televisão um cara que fez um estrogonofe de travessa. E eu não vi como que é que a pessoa fez, mas ele deu estrogonofe. Então, assim, você olha assim, tinha batata palha, ele não usou arroz, ele usou uma outra massa, e depois usou o creme do estrogonofe, a parte do estrogonofe. Cara, ele deu uma releitura do negócio do estrogonofe. Ele usou as mesmas receitas, ele deu um toquezinho, um negocinho diferente. É isso, gente, que é usar a criatividade. E a criatividade só vem quando a gente começa a exercitar a criatividade. Então, se a gente fica acostumado a sempre fazer as mesmas coisas, a gente não consegue criar. E nem vem com essa história assim, ai, Pathy, mas eu não sou criativa. Não existe, não existe isso. Não adianta. Eu vou morrer dizendo isso. Quem meu aluno sabe disso. E eu acho, assim, que todo mundo é criativo e todo mundo é capaz. Peraí, deixa eu arrumar meu microfone aqui. Todo mundo é criativo, todo mundo é capaz. Eu acredito nisso. E assim, e por que eu também estou falando isso? Porque eu não sei se vocês sabem, agora me veio na cabeça, eu resolvi falar também sobre esse assunto. Eu, como vocês sabem, eu também sou arquiteta de formação. Eu também tenho um canal no YouTube que eu falo sobre decoração. E hoje eu estava escutando uma pessoa que é especializada em marketing digital para arquiteto, e ele falou um negócio, e eu vou repetir para vocês. As pessoas fazem sempre as mesmas coisas. Elas não põem a marca delas, elas não põem a identidade delas. As pessoas que olham o meu trabalho, olham as coisas que eu faço, normalmente as minhas coisas são delicadas. Porque a da minha personalidade é aquilo que eu gosto de fazer. Então, se a pessoa vai comprar, ela vai se identificar com isso. Tanto é que, às vezes, no final do ano que eu vou fazer a agenda, como que eu faço? Como eu já tenho clientes que já são minhas há muito tempo, aí o que que acontece? Quando eu compro o tecido, eu já compro pensando naquela cliente. Mas, eu sempre ponho uma coisinha minha. Eu ponho um bibelôzinho, eu sempre ponho um negocinho mais delicado. Fica com a característica da cliente, mas tem o meu toque pessoal. Tem a característica dos meus projetos. Então, vocês podem olhar. Os meus projetos, normalmente, eles são delicados. Se bem que, ultimamente, eu estou na fase do clean, assim. Antigamente, as minhas coisas ainda tinham mais frufru. Agora, as minhas coisas são mais lisas. Os meus, aqui não tem nenhum. Ah, como se fosse esse aqui, ó. Uma coisa mais simples. Antigamente, eu ia encher isso aqui de estrela, tá? E agora, eu faço uma coisa, assim, mais tranquila. Acho que isso é a influência do meu mestre de encadernação. Porque ele é mais clean. Mas, então, como que funciona o meu processo criativo? O meu processo criativo é da seguinte forma. Vamos supor que eu resolvi fazer um álbum para bebê. Então, o que eu faço? Eu começo a fazer pesquisas de álbuns de bebê. Eu vejo o que tem dentro do álbum, o que precisa colocar dentro do álbum. Se eu vou fazer a parte de diagramação, se eu não vou, se eu vou deixar... Como que eu vou querer o álbum? Quais são as cores que é o álbum? Ah, eu vou fazer um de menino e de menina. Ah, mas eu vou sair do azul e do rosa. Então, de repente, o de menino eu vou fazer um amarelo. E do menino eu vou fazer um verde. Aí, ou, sei lá, vou fazer um lilás. É, lilás, as pessoas não gostam muito de lilás, né? Incrível, né? As pessoas não gostam muito de lilás. Mas, sei lá, eu vou fazer uma pesquisa de cor. Ah, qual é a costura que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Qual é a cara? E aí, gente, eu vou olhando imagens. Tem gente que não gosta de olhar imagens. Eu preciso olhar imagens. Vou abrir um parênteses aqui. Tudo bem que eu sou arquiteta e que eu tenho facilidade, porque eu consigo ver aquilo que eu quero. Mas, por exemplo, se você tem essa dificuldade, começa rascunho. Faz um desenho. Não sei desenhar. Não importa. É seu. Você vai entender aquilo que você está desenhando? Tá ótimo. Eu ainda tenho caixa de lápis de couro. Eu tenho meus lápis de couro aqui, que aí, quando eu preciso, aí eu vou e já vou mexendo com a cor, já vou vendo como que eu quero, como que eu não quero. Eu vou pondo no papel. Até que a ideia vem. Porque conforme você vai vendo a imagem, vai colocando aqui no seu HD. Aí tem uma hora que o próprio HD vai te mandar. Ele vai falar assim, olha, isso aqui fica legal. Você vai olhar aquilo e você vai gostar. Porque, assim, o importante é quando você terminar o teu projeto, você tem que olhar e falar assim, caramba, isso ficou a coisa mais linda, mais incrível. Amei. Eu amei. 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 Porque se você gosta, as outras pessoas vão gostar. Porque você está colocando sua energia, você está colocando seu sentimento ali. Então, é assim que eu começo. Depois que eu coloquei no papel, pensei mais ou menos como que eu vou fazer e tudo, aí vem para a parte prática da coisa, né? Então, eu começo. Aí eu vejo as medidas, quais as medidas, como que vai ser, quantos cadernos vai ter, como que vai ser o miolo. Depois que eu defino tudo isso, eu começo a montar. É lógico, é claro, que tem coisas que não tem como a gente criar, porque tem coisas que são regras, tem muita coisa que são regras, entendeu? Então, por exemplo, a seixa, você não vai ficar inventando uma seixa muito grande, eu não sei o que, sei lá, a proposta seja essa. Mas a seixa é a mesma medida, então, o miolo é a mesma medida, para você tirar a medida da lombada também é igual, tudo é igual, gente, nada é diferente. Então, assim, tudo que você for fazer, aqui, na encadenação, é tudo igual. a técnica, as medidas são iguais, tanto é que nos meus cursos, eu ensino isso, eu ensino todas as técnicas, todas as medidas, fica tudo bonitinho, aí é só você criar, gente, é só você sentar e inventar, entendeu? E aí, o que que acontece? Aí você pega e, aí você começa a montar. Vai dar certo? Não. Vai dar errado, você vai fazer, vai refazer, ou dá certo da primeira vez, mas você vai olhar e você não vai gostar, e aí vai a um processo. Eu demoro, eu demoro, dependendo do que eu for fazer, eu levo um tempinho. Aí eu vou, aí eu deixo, porque aí você tem que descansar a cabeça também, gente. Aí você pega, faz, aí você deixa pra lá. Aí, no dia seguinte, você olha aquilo lá de novo. Aí você fala, então tá, então eu vou fazer assim, ah, não, não gostei. Aí desmancha, faz de novo, e assim vai. Porque, como eu falei já no começo do vídeo, a criatividade é um exercício. conforme você vai criando, conforme as coisas vão acontecendo, o microfone tá aqui, conforme as coisas vão acontecendo, conforme você vai criando, as coisas vão vindo, o exercício vão vindo. Então, é um exercício, gente. Aí tem horas que você vai falar assim, nossa, você vai andar assim na rua, e aí você vai olhar, por exemplo, uma textura de, sei lá, de papel de parede. Falei assim, nossa, que coisa bacana, aquela textura lá ficou, nossa, bem bacana. Né? Eu mesmo, no meu outro canal no YouTube, não sei se vocês, eu já falei, né, no canal no YouTube, que eu falo sobre decoração, eu falei sobre estilos. Aí eu já tô aqui pensando, de criar uma encadernação com os estilos que eu falei. Não sei como que eu vou criar, mas eu já tive a ideia. Entendeu? Aí o que que você vai fazer? Você começa a pesquisar, quais são as características. É isso que você faz. Entendeu? É isso que você precisa entender. Então, gente, eu falo pra vocês, porque eu já falei isso no vídeo passado, e eu vou repetir, e vocês vão falar assim, Patrícia, não aguento mais até entrar na cabocinha de vocês. É o seguinte, na minha concepção, todo mundo é capaz de criar, e todo mundo é capaz de vender. Então, pra mim, você não é uma pessoa que faz hobby. Você é capaz de pegar as coisinhas que você tá fazendo, e vender. Não se preocupa se você for oferecer pra pessoa A e a B, e só a B comprar, porque é a B que se identificou com o seu trabalho. Então, o que é importante é assim, terminou de fazer, você vai olhar e vai falar assim, caramba, hein, eu arrasei. Gente, esse negócio aqui ficou, ficou, ficou lindo, ficou maravilhoso, gente. Isso aqui ficou the best. Entendeu? Você tem que olhar e ficou the best. É, o que eu mais gostei foi esse aqui. Esse aqui ficou the best. Olha isso aqui, gente. Olha esse outro aqui, ó. Isso aqui também ficou bem bacana. Sabe? Então, você tem que olhar, você tem que gostar. Não adianta. Se você não gostar daquilo que você tá fazendo, não adianta. É a mesma coisa, gente. É como se a gente estivesse trabalhando com a nossa autoestima. Se a gente olha no espelho, quer dizer, se a gente nem se olha no espelho, e se a gente só reclama, e se a gente acha que a vida é horrível, e que a gente é um cocô, então, ai, nem sei se posso falar isso no vídeo. Mas, então, você vai ser isso. Tá? Então, gente, preste muito bem atenção no que... Nossa, falei... Preste muita atenção no que eu acabei de dizer pra vocês. Eu espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Espero muito que esse vídeo sobre criatividade, sobre o meu processo criativo, gente, o meu processo criativo não tem nada de excepcional. O que eu realmente invisto, muito mais do que ter a criatividade, é melhorar e me capacitar, e cada vez mais melhorar a minha técnica. Cada vez mais estudar mais e melhorar a técnica. A criatividade é consequência da técnica. Se você não tem domínio da técnica, não adianta você ter grandes criatividades. Né? Então, é... Se você achou que esse conteúdo é extremamente relevante, se você achou que isso vai fazer a diferença na sua vida, escreva aqui nos comentários o que você acha. Os pessoal... Tem bastante gente interagindo. Eu tô super feliz. E não esqueça de compartilhar com os amigos, gente, porque criatividade não é um bicho de sete cabeças. Pelo amor de Deus, todo mundo é criativo. Eu acredito demais nisso. Sabe por que eu acredito? Porque, assim, por exemplo, você vai sair pra encontrar um namor... Encontrar um cara, ou uma moça, um moço, sei lá o quê. Meu, você não vai se arrumar? Você não vai colocar uma roupa, a sua melhor roupa? Você não... Você não vai combinar com... Sabe? Você não vai saber combinar? Se você não sabe combinar, você usa tudo na mesma cor. Mas você não vai colocar aquilo que você gosta, aquela roupa que te cai bem, aquela roupa que te faz bem. Gente, isso não é criatividade? Quem cozinha, gente? Como que a pessoa pega o estrogonofe e faz um estrogonofe de travessa? Isso é criatividade. Cada um no seu ramo é criativo. Se você é uma pessoa que trabalha com números, às vezes você tem que encontrar soluções pra aquele problema, mesmo que for número, você não encontra. Isso é criatividade. Todo mundo é criativo. Certo? Não existe essa de não ser criativo. Cada um no seu talento, cada um naquilo que se faz. Mas todo mundo é criativo. Todo mundo é capaz de fazer algo diferente. Certo? Mandem fotos pra mim, quero ver as encadernações que vocês estão fazendo. Tem mais vídeos ainda até domingo. E não sei o que vai acontecer em julho. Vamos ver. Estou preparando surpresas. Mas vamos ver se eu vou conseguir. Não, eu vou conseguir. Mas vamos ver. Não quero falar nada, mas estou preparando umas surpresinhas. Certo? Beijos e até mais. Até qualquer hora. Se inscreva no canal. Ativa a sinetinha de notificações. Gente, eu preciso chegar a mil inscritos. Vão me ajudar? Vai aí, ajuda a amiguinha. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchau.